Pois é, pessoal, como você pode imaginar, o governo Lula é um governo altamente estatizante que quer cobrar imposto principalmente dos trabalhadores, né? Vamos dar uma olhada, por quê? O que acontece? O pessoal resgatou aqui uma proposta de regulamentação trabalhista para motoristas de aplicativo, que tinha sido desenvolvida, na verdade, já no ano passado, mas no governo Bolsonaro ninguém queria mexer com isso, agora no governo Lula o pessoal quer. Então, essa daqui é uma proposta das plataformas, da Uber, da iFood e coisa e tal. Será que é uma boa proposta? Será que vai ser bom para o trabalhador? Não. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, pega no meu L balança e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, qual que é a ideia? A gente sabe que o ideal é não ter regulamentação nenhuma. É sempre a melhor situação, tanto para as plataformas, quanto para os entregadores e para os motoristas de aplicativo, quanto para os clientes também que usam esse serviço. É melhor para todo mundo isso daí. Mas por que o governo Lula fala tanto em regulamentar isso daí? Ele disse que é para proteger o cidadão, para proteger o trabalhador, que o trabalhador fica desprotegido e não sei o que lá, coisa e tal. Mas esse papo, eu já expliquei aqui outras vezes, é lorota. Isso não ajuda em nada. CLT não ajuda em nada, trabalhador nenhum, em situação alguma, né? O que acontece nesses casos é justamente que o custo dessa lei vai acabar sendo pago pela parte mais fraca, que vai ser ou o trabalhador ou o cliente. No final das contas, um dos dois vai acabar pagando mais caro. Ou o motorista de aplicativo vai ganhar menos na corrida dele, ou o cliente que contrata o aplicativo vai ganhar menos, ou os dois vão ganhar menos, né? Porque, na verdade, a verdade é essa. Se, por exemplo, isso aumentar o custo a ponto de ficar mais cara a corrida, os clientes vão diminuir o número de corridas, então o pessoal do aplicativo vai acabar ganhando menos mesmo. Porque se tem menos corrida, eles ganham menos, né? Enfim. Mas, o interessante dessa história é que o governo Lula não ofereceu nenhuma alternativa ainda. Ele ainda não fez uma proposta. É isso que a gente espera para os motoristas de aplicativo. Aliás, a impressão que a gente tem é que o governo Lula não sabe o que vai fazer, né? Não sabe como é que vai resolver a questão fiscal, não sabe como é que vai melhorar a economia, não sabe como é que vai baixar os juros, não sabe nada. Os caras estão perdidos, estão tateando. Fala um monte de intenção sem dizer o que querem realmente, né? Mas, enfim. Surgiu aqui, então, essa proposta que parece que foi feita pela... a Mobtec, que seria a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Eu não sei se essa entidade tem, de fato, representatividade, mas, segundo a jornalista aqui, a Roberta Soares, que foi quem escreveu a matéria, as gigantes da mobilidade urbana, como a Uber em 99, tem, sim, essa proposição sobre uma possível regulamentação trabalhista de transportador e transporte aplicativo, né? E o que consiste, basicamente? Tem aqui vários pontos, aqui, mas, basicamente, o que eles fazem é o seguinte. Olha só, governo, a gente sabe que o que você quer é arrecadar dinheiro. A gente está ligado nisso, a gente sabe disso. Então, vamos fazer um negócio? Cobra aqui do motorista. As plataformas te ajudam a cobrar isso do motorista. Você faz a regulamentação. Olha só, a melhor forma de proteger entregadores e motoristas terceiros, parceiros, em plataformas, é garantir a sua integração ao sistema público de previdência, né? Ou seja, o INSS, que é 20% ao mês que um autônomo paga, né? Entre 11% e 20% ao mês que um autônomo paga, né? Todo mundo deveria pagar. Você que é motorista de aplicativo, você sabe, você deveria pagar isso por mês, né? Mas você não paga. Eu também não pago. Ninguém paga, na verdade, né? Ninguém é maluco de botar dinheiro no INSS, que a gente sabe que é um esquema de pirâmide, que quem está vivo hoje não vai conseguir se aposentar pelo INSS de qualquer forma. Então, quem joga dinheiro lá está jogando dinheiro fora, no final das contas, né? É um grande esquema de pirâmide à previdência no Brasil. Mas aí o que eles querem fazer? Olha só a reforma que eles querem. Eles querem cobrar o INSS do motorista de aplicativo através da própria plataforma. Ou seja, essa é que a jogadinha, o Uber e a iFood e coisa e tal, iam ajudar o governo a fuder o trabalhador. Por quê? Porque quando você fosse receber o seu tanto lá da sua corrida, do seu trabalho, já viria descontado lá, não sei qual vai ser a parcela, qual vai ser a porcentagem, 11%, 20%, já viria descontado o INSS seu e já mandaria esse dinheiro para o governo. Esse é o problema, no final das contas. Eles sabem que o governo está cagando para trabalhador, todo governo está cagando para todo mundo. O que eles querem é roubar as pessoas, é pegar o dinheiro, é cobrar imposto. Então, é isso que eles querem aqui também. E o que a iFood e o 99 estão falando, olha só, governo, vamos jogar limpinho, vamos fazer o seguinte, gente, amiguinho, eu cobro para você dos motoristas e coisa e tal, eu cobro para você do pessoal que estiver na minha plataforma e te dou o dinheiro e pronto. Isso aí é só isso, isso seria a base, né? Mais adiante eles falam aqui que as plataformas podem cumprir o papel de facilitação da integração dos parceiros da Previdência. Entendeu, né? Eles já vão descontar do seu dinheiro que você recebe do Uber, já vão descontar lá, já vão botar na Previdência já. Exatamente, é isso que eles querem. É aquele negócio, o governo está querendo foder as empresas, as empresas estão falando para o governo, governo, vem cá, nós dois somos o grandão, vamos nós dois juntos foder os trabalhadores? É como funciona na prática tudo, né? É como sempre funcionam essas coisas, né? Então, do jeito que estava antes, sem nenhuma regulamentação, é o melhor dos mundos, né? Porque o que eles estão dizendo aqui? Ah, mas então agora, como os trabalhadores de aplicativo, eles estão agora no INSS, eles vão ter direito à aposentadoria, vão ter direito a se machucarem, a receberem salário durante o período que está machucado, vão ter direito a um monte de coisa, que na prática não é nada, né? Você pode fazer um seguro, muito mais barato você fazer um seguro para essas coisas, ou uma Previdência privada, do que você botar esse dinheiro no INSS, que é um negócio que a gente sabe que não vai dar certo nunca, que você nunca vai ver esse negócio no final das contas, enfim, é isso que eles estão provando. Eles ainda falam aqui o seguinte, olha só, a proteção social não deve acontecer com base em regras antigas, o que ele está falando aqui? É para não botar a CLT inteira, isso é óbvio, porque como é que vai fazer? Como é que você vai dizer que tem que ter jornada de trabalho por dia? Não tem como, não tem lógica você ter jornada de trabalho, porque justamente o ideal, o bom da plataforma é justamente que o trabalhador decide, ele pode resolver um dia trabalhar mais tempo, para no dia seguinte não trabalhar, enfim, essa é uma das vantagens do trabalho por aplicativo, é que a pessoa que está trabalhando, ela decide a hora que ela vai fazer as coisas, mas enfim, no final das contas, isso não comprometeria o que os entregadores mais valorizam nos aplicativos, que é flexibilidade, autonomia e coisa e tal, e aí, o que eles propõem aqui também? Que uma parte seja paga pelas empresas, é aquele velho truque que o governo adora usar, dizer assim, não, porque o INSS, o patrão paga uma parte, o trabalhador paga outra parte, você, trabalhador, só paga um pedacinho, o patrão é que paga a maior parte, o FGTS, eles falam isso também, não, quem paga o FGTS é o patrão, não é o empregado, o que é a maior lorota do mundo, porque se isso aí é referente ao salário da pessoa, no final das contas, é custo da contratação, quem paga é o empregado sempre, o empregador quando vai contratar, quando vai calcular o quanto que ele pode te pagar, ele vai descontar esse negócio antes, o que acontece aqui no Brasil, como todas as empresas têm que pagar, eu não sei qual é o valor exato, acho que é 8% de FGTS por mês, você pode saber, quando você vê o salário ali, ah, estamos contratando tal função por tal valor, você pode saber que aquele valor que está ali já está 8% a menos, por quê? Porque é justamente a parte que a empresa precisa pagar para o governo, né, da mesma forma, as outras idiotices todas que tem lá na CLT, todo mundo faz isso, é lógico, a empresa não pode ser uma coisa de caridade, ela não vai ajudar ninguém, se isso está no custo do contrato de trabalho, é o trabalhador que paga, não tem alternativa, não tem outra pessoa para pagar, então mesmo que esse suposto INSS seja pago, ah, metade pelo trabalhador, metade pela empresa, você pode saber que o valor calculado pela empresa da corrida já vai estar descontando esse valor que está ali para pagar o INSS, não tem alternativa, o iFood, o Uber, não são empresas, não são ONGs, organizações não governamentais sem fins lucrativos, não, eles querem lucrar, então eles não vão tirar da parte deles, não tem sentido isso, eles vão tirar da parte do trabalhador, evidentemente, o máximo que pode acontecer é encarecer a corrida para o cliente, isso é uma coisa que pode acontecer também, mas se encarecer a corrida para o cliente, o que acontece? o motorista perde nessa história, então é aquele negócio, o ideal, o ideal mesmo era não ter mudança nenhuma, mas isso daqui é a mudança que as plataformas estão propondo e eu acho que o governo toparia, por quê? O que eu falo para vocês? Qual que é o problema, por que o governo fala em regulamentar isso daí? Porque justamente ele quer arrecadar mais, ele quer mais dinheiro, a função do governo é roubar a sociedade, então como é que vai fazer, né? E por falar em roubo na sociedade, parece que já está circulando o argumento que o Lula vai usar para a volta do imposto sindical, é meu amigo, exatamente, a volta do imposto sindical já está sendo planejada e a gente sabia que o Lula voltando ao poder, todo mundo ia ter que voltar a pagar o imposto sindical, né? Mas saca só qual é a desculpa que eles estão inventando aqui para a volta do imposto sindical, é a seguinte, porque na reforma que eles vão fazer, a reforma tributária que eles estão planejando fazer, eu espero que não consigam fazer, eu espero que não passe, mas se passar, eles estão prevendo incluir a taxação de lucros e dividendos. E lembra, a taxação de lucros e dividendos é algo que afeta o pessoal que trabalha PJ, só que recebe muita grana, tá? Porque se fosse a taxação de lucros e dividendos que havia lá, que era proposta lá do Paulo Guedes, você lembra que o Paulo Guedes falava isso? Era só para quem ganhasse acima de 20 mil por mês, então assim, era um valor razoável para você, né? A maior parte do pessoal PJ não iria ser afetado, só o pessoal PJ que ganha mais, aí ia ter que pagar essa taxação de lucros e dividendos, né? Porque como é que funciona o PJ? O PJ, a contratação PJ, você abre uma empresa, a outra empresa, contrata essa sua empresa e essa sua empresa te paga dividendos, te paga lucro e dividendos, então, ou seja, você recebe no final das contas é lucro e dividendos dessa sua empresa. E isso é isento, você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. A sua empresa precisa pagar imposto de renda do que ela recebe da outra empresa, né? Mas você não precisa pagar para a sua própria empresa, então é assim que funciona hoje. A ideia deles agora é taxar isso, né? Isso já era a ideia do Paulo Guedes, mas lembra, começando em 20 mil por mês. Não sabemos como é que vai ser essa aqui do Lula. E aí o que que eles estão falando? Ah, não, a ideia, então, é que seria necessário reforçar a estrutura de fiscalização dos sindicatos para impedir a PJtização, que é a transformação, a contratação irregular de funcionários por meio de abertura de empresas. Isso não existe, não existe PJtização. Isso está na lei, você pode abrir uma empresa para você se você quiser e você pode oferecer esse serviço no mercado e se a outra empresa contratar você, qual o problema? Está tudo certo, está tudo dentro da lei? Enfim, esse daqui é um problema que, de novo, qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o governo ganha menos dinheiro. O governo quer roubar mais as pessoas, o governo está preocupado porque ele não está conseguindo mais roubar dinheiro das pessoas. A CLT hoje em dia, ninguém mais quer trabalhar a CLT, ninguém é otário, ninguém come cocô de querer trabalhar a CLT hoje em dia. E daí, o governo quer agora recuperar esse campo perdido. Está vindo mais uma besteira aí em termos de imposto sindical. Um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.